Música Boa tarde pessoal, você estava ligado no TV Carlos Vigílio? Vamos começar agora da segunda vez Roda e Flamengo A partir time do Roda Vamos para a escalação do Roda Alemanha E vamos para a escalação do Flamengo E tem as coisas Então Autoriza a começar o Roda O Roda estava indo no time do Roda Olha aí O Diego Gol Do Flamengo Sabe de quem? Diego É o nome da emoção Dessa última vez Levou na manada do gol do Diego O Flamengo Zero para o Roda e um para o Flamengo Desse Olha lá É o Macri Levou defesa Diego Alves Olha aí Olha o Simão Gustavo Olha o Mude Rochel Levou e Deu Lendo Diamando e Diamando e Levada Um lateral por Roda Olha o Simão Gustavo Olha o Al-Açá Lá vem Van Pepe Levada da tocada Olha aí Olha aí Deu o Rodrigo Anando do Rodrigo Caio Olha o Rodrigo Olha aí Olha aí Olha o Roda Defesa Diego Alves Olha aí Se lá Lá vem Trau Levo Mas não Olha ele aí Olha aí E já Deu o Rodrigo Não 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 Defesa Diego Alves Ele Levou Ele Ele Levou Dão Mano Para o lateral Pro Roda O lateral Pro Roda Olha o Cun Mancê Mancê Pegou Escaquim Mano Gustavo Tão Mano Defesa Diego Alves O Diego Alves Pira Mano Diego Alves Mano Pelo Marcado Escanteio Pro Roda Olha lá Vem Olha o Roda Lá vem O Gold Pegada Gol É do Roda Sabe de quem Ashton Gold É o nome Da emoção Da partida Empate Um a um Um para o Roda E um para o Flamengo A volta do intervalo Um para o Roda E um para o Flamengo O Paulo Valadardi Qual o André De um para o Flamengo Um para o Flamengo É Saída Do Bruno Henrique Entre Entre O Vitinho Muito obrigado Olha o Pegada Olha o Simão Simão Gustavo É o Macri É o Macri Se pegou Dá um Levar o Pass De Alu Asat Batiu Diego Qual isso Levaram Pelo Esco Tempo Para o Roda Olha aí Já vem Van Pepe Levar Tiro De Meta Se Levou Nando Tiro De Meta Olha aí Lá vem Pênalti Pênalti para o Roda, deu uma, é pênalti para o Roda, olha aí meu, lá vem, contra o Diego Alves, levou, gol, é do Roda, sabe de quem, Duny Skaquim, é o nome da emoção. Isso levou, to o Gabriel, Diego, olha o Diego, gol, é do Flamengo, sabe de quem, Diego, é o nome da emoção, a participante, empate com a 2x2, 2 para o Roda e 2 para o Flamengo, nada dele ser, o Simon Gustafson vai para frente, Diego, participou, levou, tu levou, do Flamengo, sabe de quem, Tule, é o nome da emoção, Manel, 2x3, 2 para o Roda e 3 para o Flamengo, o Flamengo, se levou aí, lá vem aí, ao assar, no meio, Lindan, Diego, 21, levou impedimento, o Flamengo, marcado um impedimento, o Flamengo, olha aí, marcou impedimento, olha aí, do Flamengo, passe do Flamengo, passe do Flamengo, passe do Flamengo, passe do Flamengo, Vintinho, gol, é do Flamengo, sabe de quem, Vintinho, camisa 11, do Flamengo, passe do Flamengo, passe do Flamengo, passe do Flamengo, não é, lá vem, Van Velsen, não é, lá vem participar, Linco, se pegou, lá vem, pegado um Linco, a pita e a camada no meio, grande, grande, a grande vitória para o Flamengo, o 2 para o Roda e 4 para o Flamengo, olha aí, mandei, o Diego aos 50%, 50,76% é o vencedor, olha aí, da melhor forma, gol do Diego Ribas, chutou o Elma Krini, olha aí, pegou o Diego Alves, também chutou o Van Pepen, olha aí, se perdeu, levando a defesa do Diego Alves, também o gol do Goats, gol do Edson Goats, chutou o Van Pepen, olha aí, e perdeu, pênalti foi o Rodrigo Caio, aí, levou o pênalti foi o Rodrigo Caio, gol do pênalti Skakim, gol do Diego Ribas, 2 gols, olha aí, olha aí, olha o gol do Matheus Tuller, gol do Tuller, também um gol do Vitinho, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, vem a trava você vê, olha aí, muito obrigado para o 2, para o Roda e 4 para o Flamengo, futebol no caso de vigília, que emoção!